Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais um vlog aqui no canal, tá bom? Então eu vou começar mostrando algumas coisinhas que eu pedi pra minha sogra comprar na feira e vou aproveitar e fazer um café da manhã bem rapidinho também. Eu já fui na padaria, comprei queijo, ovo, pão. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou fazer um ovinho mexido com pão, pra gente comer com pão e um cafezinho. Então, bora lá. As coisinhas da feira essa semana foram poucas, porque ainda tem bastante verdura aqui em casa, então não foi preciso comprar. E aqui comprei brócolis, batata doce, aqui ó. Aqui é macaxeira, abacaxi, que tem hortelã aqui, então eu vou fazer suquinho de abacaxi com hortelã hoje. E aqui tem banana. Foi bem pouca coisa mesmo, porque tem bastante verdura aqui em casa, tem frutas pra fazer suco, então eu não comprei muita coisa. E aqui na padaria eu comprei ovo, biscoito maragogi, mussarela e pão. E aqui na padaria eu comprei ovo, biscoito maragogi, E aqui na padaria eu comprei ovo, biscoito maragogi, E aqui eu só coloquei manteiga, aí eu quebrei o ovo, dei uma cheiradinha pra ver se tava estragado, mas não tava. Então aí eu coloquei, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano e agora eu só tô aqui mexendo e eu não deixo ele secar totalmente. Porque eu acho que ele fica mais gostosinho, um pouquinho molhado. Então, meu esposo colocou aqui o ovo no pão, colocou os cafés da gente também, Gabrielzinho tava mamando agora, agora ele tá ali reclamando um pouquinho, mas tá com o papai, Eles já tão vindo pra cá aqui, agora a gente vai tomar café. E aí E aí E aí E aí Já terminamos aqui de tomar café, eu coloquei Gabriel pra dormir, agora é 8 e 9, 8 e 10. Não dá pra ver muito não, mas 8 e 9, e ele sempre dorme um cochilinho, porque ele acorda de 5 pra 6 horas, ele sempre desperta. Então, coloquei ele pra dormir, acho que ele vai dormir um soninho de uns 40 minutos, porque ele não dorme muito durante o dia. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui, aqui também tem alguns pratos pra lavar, e tá a macaxeira e o brócolis, que eu vou dar uma... Eu vou congelar ele, daí eu vou fazer uma técnica de branqueamento, pra quem não conhece, tem aí vários vídeos no YouTube, tá bom? Que é colocar na água quente e depois colocar na água fria pra parar o cozimento, e aí você pode colocar pra congelar. Eu lembro que eu perguntei a vocês se vocês gostavam, né, do vídeo junto ou separado. Muita gente disse que é muito bom junto, e outras preferiam separados porque fica mais fácil de... De encontrar, né? Porque no vlog, nem sempre eu coloco o nome da comida. Eu coloco fazendo tal coisa, um dia comigo, alguma coisa assim, depois fica mais difícil pra vocês acharem as receitas. Então, hoje eu vou fazer um suquinho pro almoço, vou fazer, acho que uma saladinha também pro almoço, então o prato principal, né? Porque hoje eu vou fazer um charqueado, que é um arroz com charque. Então, eu vou fazer em um vídeo separado pra ficar mais fácil pra vocês procurarem depois. E vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que fica aqui a baluncinha, tá bom? Então, eu vou fazer um chão. Então, eu vou fazer um chão. Já terminei, né, de lavar aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer é enxugar tudo depois que eu lavo. Às vezes não dá tempo, mas normalmente eu gosto de fazer isso, porque aí dá um ar mais limpinho a cozinha. E uma coisa que eu gosto de fazer é enxugar tudo depois que eu gosto de fazer. O brócolis eu cortei, dei uma lavadinha na água corrente e agora eu coloquei aqui. Vou deixar por 4 minutos e depois eu vou escorrer e colocar na água fria pra parar o cozimento e aí eu poder congelar. Tirei todos os blocos, né, gente? Eu escorri aqui, passei uma aguinha e agora eu deixei aqui nessa água fria. E ele tá fazendo dois meses e tá mamando que é uma beleza. Tá começando a cochilar, mas tá puxando o peito aqui. Então, eu deixo ele dormindo, às vezes no peito, às vezes eu tiro do peito e boto ele pra dormir no colinho mesmo. Mas eu vou deixar ele dormindo aqui um pouquinho, pra dar tempo eu fazer o almoço, talvez, né? Porque meu marido saiu pra ir resolver umas coisas e a gente tá em casa sozinhos, mais uma vez, graças a Deus. Mas a gente se vira bem minha mãezinha. E ele tá aqui mamando, espero que ele durma um pouquinho, para o menos uns 40 minutos que eu acho que dá tempo de fazer o almoço. Olha que comprido, gente. Olha que bebê comprido. Tá aqui, ó. Com o olho desse tamanho. Com o olho desse tamanho, né mãezinha? E esse olho, será que vai ficar clarinho? Hum? Será que vai ficar clarinho esse olho, mãezinha? E os cabelinhos caindo, caiu já muito, bastante já. Mas é assim mesmo. Depois cresce tudo de novo, não é, mamãe? E esse olhinho, será que vai ficar clarinho esse olho? Será? A gente sai do lugar. É uma resenha. Mas tá... Vai pra isso. Olha o tamanho do menino. Vai fazer dois meses. Dois meses vai fazer esse menino? É. Vai fazer dois meses esse menino. Vai. Com essa perna desse tamanho. Sim. Separei aqui o brócolizinho em duas poções. Como vocês já viram em outro vídeo, eu tô fazendo comidas pra semana. Então, eu separei em poções maiores, porque eu vou tirar um dia, vou preparar e já vou guardar nas marmitinhas. E eu deixei aqui também um pouquinho. Hoje eu vou fazer um arrozinho e quando tiver quase cozido o arroz, eu vou colocar por cima, só pra dar mais uma cozinhadinha e fica pronto. Então, esse aqui a gente vai comer hoje e esse aqui eu vou guardar no congelador e eu vou congelar. A receitinha do almoço vai entrar em breve no canal e ela, eu vou colocar ela no forno. Mas só pra experimentar, eu coloquei um pouquinho de arroz, né, que é um charqueado, um arroz com charque. E coloquei um pouquinho de queijo e coloquei no micro-ondas. Gente, isso tá maravilhoso, maravilhoso. Só que ainda é 11h30, então eu não vou colocar agora no forno, né, eu só vou colocar na hora que a gente for almoçar, que é pra derreter o queijo. Mas tá muito, muito gostoso. Gente, e o nosso almoço ficou assim, ó. Então, do meu esposo, aqui tá o meu e não precisa de carne, porque já tem um queijo e também já tem a charque e tá muito bom. E o suco eu ia fazer de maracujá, mas tinha de manga aqui em casa ainda, um pouquinho. Então a gente vai tomar o de manga mesmo, já tava pronto, então por isso que eu não mostrei pra vocês. Agora a gente vai almoçar, colocar a Gabrielzinho pra dormir e depois eu continuo fazendo as coisas. Gabriel dormiu, gente, agora. É três e pouco, aí olha como tá a cozinha. Super bagunçada. A senhora tem que fazer o almoço e não deu tempo de guardar nada, então agora eu vou tentar dar uma arrumadinha por aqui bem rápida. Porque daqui a pouco ele acorda, porque ele não dorme bem durante o dia, ele só dorme 40 minutos, no máximo uma hora. Então eu vou tentar correr aqui, porque ele tá mamando bastante, muito, muito, muito. Graças a Deus, então basicamente quase toda hora ele tá do peito. A câmera tava quase descarregando, gente, ainda tá, né, então eu lavei os pratos e guardei aqueles que estavam aqui. Então, como é uma coisa que eu sempre faço, eu não mostrei pra vocês e aqui eu separei a macaxeira. Descasquei, lavei tudo direitinho e coloquei em algumas porções aqui que é normalmente o que a gente consome e agora eu vou levar pro congelador. Obrigado. Obrigado.